Pra você que é amante da culinária japonesa, tem um restaurante incrível que eu queria te indicar, que é o Nagare Sushi, aqui no Shopping Guatemi de Alphaville, pertinho de casa. Os profissionais que trabalham aqui são mestres, são bons no que fazem e os ingredientes são de primeira linha. Criatividade corre solta, né? Você chega aqui, pode curtir um festival, pode curtir aí uma esteira onde os pratos ficam se exibindo pra você ficar com água na boca. Pensou em custo-benefício, o Nagare pensou nisso pra você e criou o Combinado Rápido. Ele vem com entrada do dia, vem com sobremesa do dia, 22 peças, que delícia, né? Olha, gente, super bem recheado aí com todo tipo de peça, gostoso mesmo. A partir de quanto? A partir de R$ 47,90 você curte um Combinado Rápido. Todos os dias, de final de semana, feriado, almoço, jantar, você tem essa promoção aqui no Nagare, no Shopping Iguatemi, no piso Rio Negro. Você pode curtir também no Morumbi Shopping ou no aeroporto de Guarulhos, no Terminal 3. Mas, ó, pertinho de casa, aqui no Shopping, não tem desculpa, Nagare Sushi.